Oi pessoal, estou aqui de volta com mais um teste para vocês na placa de vídeo RX 580 de 8 GB de memória de vídeo GDDR 5.0 com o processador Ryzen 7700 em overclock a 3.7 GHz e 8 GB de memória RAM DDR4 em overclock também a 3.200 MHz pessoal. Vamos ver como é que esse game se sai aqui no meu preset, né? Screen Tires trazendo aí para vocês hoje pessoal. Deixa eu mostrar as configurações gráficas que eu pré-definir aqui no game para vocês pessoal. Game é meio antigo, né? Mas tá aí. Resolução 4K, né? 1840 x 2160 pixels. Como eu falei, eu vou tentar trazer vários games aqui em 4K para vocês. Ao enquanto a placa de vídeo aguentar, né? Ativei todos esses negócios aqui pessoal. Todas essas opções gráficas. O detalhe aqui de distância tá no alto, que é o máximo possível. A densidade aqui tá no alto. Qualidade das partículas no alto. E qualidade das sombras no alto também. Deformação geométrica também tá ligado. E o filtro anisotrópico. Vamos colocar 16x aqui e aplicar. E vamos que vamos, né pessoal? Como vocês podem ver, tudo em seu máximo aqui no game. 4K, né? Vamos ver como é que vai sair aqui. Vamos ativar o... Negocinho de puxar aqui, né? Porque tá difícil. Será que eu vai aqui? Aqui vai. Primeiro eu tenho que... Desligar essa porcaria desse freio de mão. Onde que eles liga? Desligar essa porcaria desse freio de mão, gente. Aí. Agora vai. Pera aí. Só vai lá. Puxar aqui. Aí. Estrada ruim. Estrada ruimzinha. Que dói. Vou ter que... Engatar outra... Negócio de puxar aqui. Porque esse aqui tá osso, hein? Vamos puxar pra outro lado, né? Puxar pra aquele lado ali primeiro. Agora... Vamos, pera aí. Calma. Vamos tirar esse aqui. Agora sim. Colocar um pra puxar pra cá. Aqui. Aí. Agora vamos desligar esse advance aqui. E vamos ajudar aí, né? Ah, aí você consegue. Vamos lá. Lameira do caramba, viu? Trazer games em simulação. Nesse tipo aqui, pessoal. Com o... O... Volante, né? Assim que chegar. Vamos ver o que aqui dá, né? Vou colocar esse... Negócio aqui no modo sério. Aí. Eu acho que não vai dar pra passar aqui, não. Não. Vamos tentar aqui. Aqui pro lado de lá, né? Beleza. Aí. Agora, vai lá. Vamos pra dentro da água aqui. Ó, pessoal. Tá pesando aqui, viu? Vai lá. Água pesou aqui. Deixa eu... Desligar esse trem aqui. Pera aí. Não vou atravessar desse jeito. Não vou ter que... Jogar uma cordinha lá. Porque tá parecendo o jogo do Homem-Aranha. Se eu jogar a cordinha... Vai, você consegue, meu. De uma água que pesou pra caramba. Jesus. 22 FPS. Vamos. Que erre, né? Aí. É, vai ter que ser na cordinha, mesmo. Igual o jogo do Homem-Aranha, mesmo. Não vai tá muito longe, né? Vamos lá. É, me lasquei aqui, pessoal. Acho que eu escolhi o caminhão errado. Pra esse trabalho. Ó, 20 FPS. Que que é isso, gente? Se bem que nesse jogo aqui não faz tanta diferença, né? Porque... Você não sai do lugar. Não volta mais. Morreu aqui. Vamos ver. Dá um help aqui, gente. Esse help que eu quero. Eu não quero sair daqui. Pessoal, não sei que mágica aconteceu. Eu saí do jogo aqui. E andou um pouquinho aqui, ó. Pra frente. Acho que agora já dá pra mim... Ativar as pordinhas aqui. Não importa, hein? Cadê o treca das cordinhas, gente? Que estranho, tinha dado a opção de colocar a cordinha ali, mas agora sumiu a opção. Será que a piqueta tava nessa aqui? Ih, fogo. 10 dias dentro da água vai tá. E aí, aleluia, irmão. Agora vai, pessoal. Agora vai. Começou até chover. Jesus. Vamos lá. Você consegue, você consegue. Vai. Vamos. Deixa eu aumentar a marcha aqui, pessoal. Pera aí. Não, vou demorar pra acostumar aqui, mexer com esse treco. Aí. Aí. Bora, né? Vou jogar aqui, olha. Bora, vai. Jesus Cristo, dois anos. Aí, parece que era a água que tava pesando mesmo, pessoal. Acho que vou agarrar agora no próximo. Um canto de ameia-aranha, né? Caminhão da ameia-aranha que chama esse aqui, esse jogo. Vamos lá, caminhão da areia. Vai lá. Você consegue. Vamos lá. Vamos lá. Vem lá na ameia que você consegue. Vamos. Jesus Cristo. Dá pra trocar com esse caminhão aqui, não. Tem que trocar de caminhão. Alguns momentos depois. Aí. Vou deixar esse caminhãozinho aqui. Esse aqui é o brabo. Pera aí. Tipo dois. Tipo um. Tipo um. É, melhor esse aqui. Vai. Mega aumenta. Melhor esse pneu aqui. Borrachudo, né, pessoal? Vem do motorzinho. Tira o freio de mão. Vambora. Acho que eu tenho que ir a final aqui, meu filho. Vambora. Aí. Com esse pneu fudido aqui, arregaçado, já tá, né, pessoal? Pera aí. Pera aí. Vambora. Tava de gracinha na moto, velho. Vambora. Lameira do caramba. O pneu macio eu consigo enfrentar essa lameira do caramba aqui, pessoal. Agora vai. Tá muito perto, né? Agora tá melhor pra enxergar. Vamos ver aqui na água, né, como é que vai ser agora de novo essa luta. Vamos. 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 Vamos, você consegue. Deixa eu pôr na marcha mais lenta pra me andar devagarzinho aqui. Aí. Vamos. Na moralzinha. Vamos lá. E aí, aí, você vai. Ih, patinou. Será que eu vou dar um jeito aqui de você sair daqui agora, meu amigo? Aqui, aí. Aí. Ah, nem quer dar um jeitinho de você sair fora daqui, ó. Vamos jogar esse trem aqui. Vamos embora. Atravessar o riozão aqui. Mas é brabo mesmo. Mas é nervoso, quer saber não. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, caminhãozinha. Só aguenta. Você aguenta. Vamos lá. Agora, dá uma juquinha pra ele aqui, né? Vamos morrer. Vamos embora. Vamos sair desse buraco aqui de árvore. Aí. Deixa eu pegar essa porcaria aqui, agora vamos embora. De outro jeito, vai ter que dar mais uma focinha aqui, né? Agora, deixa eu pôr aqui no outro aqui. E aí. Vamos embora. Porque esse caminhãozão aqui é bem mais fácil, né, pessoal? Que aquele outro primeiro caminhão lá que eu peguei. Não tem lógica, não é? Super difícil, meu Deus do céu. Vou colocar em velocidade média. O que eu não sei de qual aqui é? Se tá atrapalhando a velocidade alta demais. Não, a velocidade média não tá dando, não. Não sei nem onde que eu tô indo, pessoal. Tô só dando um rolê aqui pra vocês verem aí como é que tá. A quantidade de FPS e tudo mais. Em 4K com tudo no máximo, né? Não tem muito destino aqui pra definido, não. Você me lembra bem algum dos botões que eu tinha apertado aqui? Tinha aparecido lá o negócio. Cadê? Só tem essas câmeras aqui. Agora, então, bora. Onde que a gente tá indo aqui agora? Lá vai eu com essa lameira de novo, caramba. Vamos lá, lamaçal. Vamos lá. Que da hora, pessoal. Game é um pouco antigo, mas... Super realista, viu, pessoal? Ó. Será que vai conseguir? Eu acho que sair daqui vai ser difícil, né, meu amigo? Se lamaçal aqui. Ok. Vambora. Vambora, vambora. Vambora. Nossa senhora, ó. A árvore mexendo, gente. A árvore trabalhando demais, ó. A árvore vai ser difícil, ó. Vamos lá. Rala de sertões. Vamos. Fundei de novo aqui? Fundei. Mais um aqui, né? Aí. Vamos. Cê consegue. Ah, agora vai. Esqueci de ligar o motorzinho pra puxar. E não puxa não, né, gente? Aí, vambora. Nossos pneuzinho macio aqui faz uma diferença, viu, gente? Vambora, pneuzinho macio. Aí, aí, aí. Agora vai. Daqui a pouco eu não vou precisar mais de ser nada agora. Aí. Esqueci de desligar essa porcaria aqui. Parabéns. Vou trazer os outros tipos desse game aqui também, pessoal, que eu tenho aqui. Tem o Mudrunner também. Só não tem o Snow. Ainda, né? Esse que é um game super difícil. Nossa senhora. Você leva ali no máximo mesmo a questão de jogabilidade. Suas habilidades, né? Vai, vai. Você consegue. Ih, tô louco. Vamos. Ó. Que lameira do caramba, gente. Aqui já era. Só com... Com a ajuda aqui, minha. Vamos ver se a gente... Vamos dar uma puxadinha aqui, né? Vambora. Aí. Esse lado aqui. Tem estrada aqui? Não tem não. Tem estrada aqui não, né, gente? Um day de novo, né? Preocupa não com o gancho do Homem-Aranha e vai me salvar aqui. Pera aí. Pera aí que a câmera tá muito ruim aqui, gente. Aí. Aí. Vamos. Puxa. Solta porcaria. Vai, vai, vai. Vai dar não, né? Não consegue, né, Moisés? Pessoal, tem que ter muita paciência pra jogar esse jogo aqui, viu? Vamos lá. Aí. Vamos embora. Não sei qual câmera coloca dentro do carro, né? Não achei ainda, não. Aqui tá indo. Vambora. Vai, não. Vai sim. Ah, tá indo. Tá indo. Vai. Calma, calma. Na moralzinha, cê vai. Cê tem a doido que estrada é essa, gente? Agora Garruga. Não vai mais pro gano nenhum. Agora vai. Vamos. Cê consegue, meu filho. Vamos lá. Dando essa lameira aqui, cê consegue. Peraí que eu vou colocar a outra aqui. Aí. Vambora. Calma. Opa. Doideira. Peraí onde que eu tô aqui. Aqui dá pra me puxar lá pra frente, né? Aqui dá pra puxar lá pra frente. Beleza. Vambora. Aí. Jesus, consegui. Consegui. Consegui nada. Ganbei a resta que eu fiz aqui, gente. Aí. Peraí. Calma. Agora sim, a gente vai. Aí. Vamos embora, gente. Vamos embora, gente. Esse game aqui. Esse game aqui dá um trabalho pra qualquer PC. Ainda mais. Um game com tantos detalhes assim, né? Geométricas e tudo mais. Vai na maciota. Eu que eu não tô esperando pra ir na maciota aqui, mas. Esse game aqui é paciência, pessoal. Vocês tem que ter paciência pra jogar aí. Tem vez que você fica aqui milhões de anos acelerando aqui, igual no Rio lá, que eu tive que ficar um tempão acelerando pra depois o carro resolver a vida dele de ir. Vamos lá, vamos lá, carrinho. Passar dentro d'água, não quer saber, não. Lavar esses pneus aí. Opa, tem uma coisa duraça aqui. Vai, você consegue. Consegue nada. E aí, vambora. Aí, conseguiu aí. Você é brabo mesmo, vai lá. Vai lá, brutos. Ó. O bicho é brabo mesmo, bicho é brabo. Não aguentou, não. Vambora. Vambora, bichão. Sobe o morrinho aí. Vamos, vamos. Você consegue, vamos. Vamos, você não precisa de ajuda, não. Vamos lá. O pneu murchinho tá dando a moral. Vai lá. Aí. Aqui a gente vai, né, pessoal. Tranquilo. Aqui a gente vai, tranquilo. Vai, vai, tranquilo. Olha, nesse lamassal aqui. Esse atoleiro. Vai ficar ali dentro da boleia. Como é que fica lá dentro? Tá o zero. Tá o um. Vai, né. A visão que tem aqui. Por exemplo, eu tô em cima do caminhão. Vai ficar nessa visão aqui, é engraçada, não. Isso aqui é melhor. Talvez só os mais novos que tem essa opção de ficar dentro da boleia ali, né. Ah, que estranho. Parece aquela parte que a gente passou lá. Mesma coisa. Vamos. Não consegue. Vamos embora, gente. Não consegue, não. Vamos aí. Vamos. Dá uma soltadinha aqui, né. Vai ser feito de água aqui, meu, pesadão, pessoal. Já cai ali pra 28 FPS. Agora vai. E agora vai mais longe. Beleza. Vamos sair dessa buraqueira aqui. Ó. Tá nervoso. Só acelerando não vai, não. Tem que ser. Com o negócio. Ah, você consegue. Patina não. Patina não. Vou ter que escolher outro aqui, né. Pera aí. Bora aí. Vai lá. Bora, vambora. Agora foi, pessoal. Peguei o jeito que é agora. Vamos. Não sei se você está desligado o negócio do Drift. Não é que o McLeod está aqui assim. E agora vai. Por isso que eu não estava conseguindo passar em lugar nenhum e eu estava desligado. Que é a tração nas rodas tudo. Fica sabendo. Vamos lá saber que eu conheço isso aqui. Aquela parte que a gente veio. Dei volta, dei volta e voltei no mesmo lugar. Que beleza, né. Já que agora com... Não dá, não. Achei que ia dar com as... Negócio ligado ali. Não dá, não. Vamos. Vamos lá. Você consegue. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, vambora. De volta para o Rio, né. Fazendo só um teste mesmo nesse game aqui, pessoal. Como ele é mais antigo, eu não vou jogar ele. Eu vou jogar os outros mais novos, né. Simulação aí. Tamo. Pegou um embalo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vai no gás. Olha que foi mesmo. O que é isso? Não agarrou aqui, né. Não tem problema, não. Aqui não resolve. Aí, vamos embora, vamos embora, gente. Aí, voltei para a garagem, pessoal. Sabendo nem para onde que eu estava indo, né. Voltei, né. Parece que tem que consertar aqui a caminhãozinha, né. Deu um ralézinho legal para vocês, né. Bom. Bom, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser divulgado pelo YouTube. Se não são inscritos e ainda se inscrevam. E se já são inscritos, continuem seguindo o canal. Pois sempre vão surgir vídeos no alt-text, on-box, gameplays, tutoriais e tudo mais relacionado à tecnologia, pessoal. Também não esqueçam de marcar o sininho, né. Pois sempre quando eu lançar um de novo no canal, vocês vão receber a notificação pelo YouTube falando logicamente que eu lançar um de novo no canal, né. Se quiserem dar aquela força para o canal compartilhando os vídeos, o façam. Desde já agradeço a moral que vocês têm me dado aí. Muito obrigado de verdade. Já somos aí quase 1500 inscritos, né. Pouco a pouco a gente chega lá. Bom, é isso, pessoal. Até mais. Tchau.